O Forever Resort aqui em Guarulhos já está pronto, famílias morando e que delícia vir em plenas férias, todo mundo se divertindo, né? Pois é, e aqui é férias o ano inteiro, hein? Bom, é o único empreendimento em Guarulhos com conceito resort, com excelente localização. Excelente, gente. Fica a 5 minutos do centro de Guarulhos, da Avenida Paulo Facini do Bosque Maia, próxima nova estação da CPTM, perto de hipermercados, bancos, padarias, comércio em geral, é só facilidade. E vale lembrar que Guarulhos está ao lado de São Paulo, né? Um metro quadrado aqui é muito mais em conta do que zona norte e zona leste. Bom, aqui são apartamentos 60, 73 metros quadrados, dois ou três dormitórios, todos com suíte, com diferenciais na planta. Você tem terraça com vista panorâmica e churrasqueira pronta pra usar. Bom, lazer de resort que já está pronto e todo mundo se diverte. Piscina com tuboágua, salão de festas adulto com churrasqueira, salão de festas juvenil também com churrasqueira, quadra esportiva. Você tem fitness com mais de 175 metros quadrados. Olha só, você tem salão de jogos, oficina gourmet, oficina do artesanato, sala de cinema, Caribbean Bar, Cyber Room. É muito lazer pra cada idade, o que vale, que aqui você consegue comprar, né? Isso mesmo, saia do aluguel e venha para o Forever Resort. Aqui com o plano direto, você financia direto com a construtora, sem comprovação de renda, sem burocracia e muitas vantagens. É muito fácil, basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e pronto. O seu financiamento é aprovado no ato e além de um preço imbatível, com uma pequena entrada, você muda já. E o saldo você financia em pequenas parcelas que cabem no seu bolso em até 240 meses. E não para por aí, porque também tem presente, hein? Assinando o seu contrato, você ganha churrasqueira no terraço. Ah, e se você indicar um amigo e ele adquirir o imóvel, Vegas? Você ganha uma Smart TV 40 polegadas. Você entendeu? É 2020 morando no seu apartamento com muita qualidade de vida. É o verdadeiro Resort, Forever Resort. Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço. E aprova o financiamento no ato. Pequena entrada, você muda já. Já começa o ano no seu apartamento novo. Já visite o decorado e visite o apartamento que você já vai morar. A Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1450. Telefone 4968 9300. É Forever. Vem.